Olá pessoal, eu sou a Patrícia Faciolo e nós somos os valentes da ONG Arca da Fé. Hoje estaremos na Avenida C. Paulo Luíte, em Itábaros. Então, galerinha de lá, estejam lá para receber a gente. Estaremos angariando fundos para a causa animal. É a ONG Arca da Fé, gente!